Se deu bem ontem, né, major? E porra nenhuma, 10 anos, eu tô toda fodida aqui com o Boutique do Rio. A rapariga me chamou pra experimentar uma posição nova chamada 71. E que cara de posição é essa, homem? A gente fala o meia nova, eu pego o boto-dedo no Boutique dela faz 70. Ela pega o boto-dedo no meio faz 71.